Quer comprar ou até mesmo vender conta de forma totalmente segura? Então acesse já o site www.ddetankstory.com Para mais informações, veja o vídeo que gravei exclusivamente para isso. Link na descrição. E se quiser ganhar 10% de desconto em qualquer compra, coloque o meu cupom de desconto SAMI ao finalizar a compra. Fala galera, beleza? Beleza? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de evolução, mas também, pessoal, vai ser um vídeo de dicas. Primeiro, vamos à parte da evolução aqui, galera. Vai ser uma evolução bem boa, que vai dar muito FC, que é a evolução das figuras aqui que eu vou pegar, né? Preciso de Super Trovão, vamos ver aqui. Caralho, Super Trovão, acho que eu não peguei ainda, mano. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, tá ligado? E Super Trovão foi um dos que eu não peguei ainda, mano. Porra! Esse Super Trovão, ele tá raro pra caralho, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui e ver quais são as outras. Mas eu vou pegar, porque a gente tá só flascando lá nesse fake, tá ligado? Super Canhão, daí Super Cesto e Super Vento. Vamos lá. Super Vento. Super Cesto e Super Canhão. Rapaz, será que Super Trovão saiu de linha? Porque porra, mano. A gente abriu, foi conta, tá ligado? E nada de vim, mas de boas. Vamos ver o FC. Mais 13k de FC, caralho. 505, meu irmão. E aqui? Mais quanto? Mais quanto? Mais 13k de FC. 2kk. 519k de FC. Pessoal. Você é louco, mano. Deu muito boa essas... Não vou dizer bug, porque não é bug, né? O que o jogo deu. Só deu ruim que caiu no dia errado. Mas poderia cair no dia pior. Como assim? Já vou explicar pra você, pessoal. Caralho. Pô, eu também quero saber o que tem Super Cesto agora. Eu já fiz romance mais 3, romance mais 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Dá pra fazer outro mais 3. Mano, eu vou fazer mais 5 romance aqui, tá ligado? Só porque vocês falaram que não dá pra fazer. Dá sim, mano. Só é você saber ter esforço. É só ter vontade, tá ligado? Tem conta que você consegue até ganhar 6 romance mais 0 de uma vez só. Envia pra tua tudo, mano. Vai fazendo fusão, fazendo fusão. Ó, eu tô com 2 mais 4, 2 mais 3 e alguns mais 1. Isso porque eu tô fazendo ainda, tá ligado? Direto eu tô fazendo aqui. Ó o tanto de super arma que a gente tem aqui, mano. Isso é as outras páginas. Mas olha só. Eu ainda vou pegar Super Trovão, tá ligado? Fala, galera. Tranquilo. Vou aqui só cortar o vídeo lá só pra completar aqui com a figura que precisava. Trovão. Falei que ia pegar ele? Caralho, ó. Peguei, mano. Agora aqui. Então, tamo com as 3 figuras. 6 barra 6. Belezinha. Deu mais 13k de FC. 5kk. 532k de FC. Tranquilos? E ainda tem pra caralho aqui, mano. Putz. Porra. É mais um romance aqui. E é isso aí, pessoal. Agora vamos pra outra dica, pessoal. Vou dar um pause pra explicar bem melhor. Já volto. Só um minutinho. Pronto, galera. Tamo aqui no meu vídeo da evolução 16. Ganhando arma top. Vamos lá. Botei aqui em tela cheia pra vocês terem uma noção. Venda de munição. Vou mostrar bem detalhado aqui pra mostrar o que ganha, tá ligado? Olha. 400 cupons ou L cupons. E você pode ganhar Cétaro de Gelo, Bastão da Cobra Maia, Varinha dos Guardiões, Super Longo de Bambu, que foi o que eu ganhei, Super Canhão Arco-Íris, Super Bola de Natal. Ou seja, armas muito fodas. As melhores do jogo. Cétaro de Gelo, Cobra Maia, Varinha dos Guardiões, Bambu, Santo Canhão, Bola de Natal. Ou seja, pessoal, com 400 L cupons, tu consegue ganhar essas armas. E eu vou mostrar aqui. Que eu comprei, né? O pacote. Aí veio ração. Veio cápsula. Veio alma. E acho que no último. Super Bambu. Ilimitado, galera. Ou seja, minha dica nova, pessoal. Assim que você conseguir os romances todos possíveis, as super armas todas possíveis. Pessoal, cria várias contas e deixa ele cupom guardado, tá ligado? Quando vier esse pacote de novo, começa a abrir todas as contas, mano. Uma hora vai vir arma rara dessa. Muito rara, tá ligado? Eu consegui pegar arma de 247 de dano. Ilimitada. Isso com 5 pacotes. Imagina o que você pode fazer se guardar 100 contas. É 100 contas de 1k de helicupom. Mano, é muito? É. Mas é um esforço que vale a pena, mano. É um esforço que vale a pena. Você vem nessa conta, essa arminha aqui, ó. Por um quê? Um 5k de cupom? Um 10k? Não sei. Mas já é cupom, tá ligado? Ou até mesmo pra você usar. E imagina quantas você não pode pegar, entendeu? Ou seja, tu guarda os helicupons. Ah, eu já fiz o que eu queria agora. Já tenho todas as figuras de armas. De super, né? Já tenho os romances que eu quero. O que eu vou fazer agora? Começar a guardar helicupom, mano. Porque pode ganhar esse item. Ou até outros, tá ligado? E vai saber lá se no futuro não vai poder transferir helicupom pra outra conta. A gente não sabe. Ou seja, é bom se prevenir, pessoal. Quando dá esse tipo de bug, não. Esse tipo de oportunidade, a gente não pode perder, tá ligado? Mil cupons. Mil helicupons por conta. Mano, cria 100 contas. Deixa a parada lá, ó. Só grava o link e login e senha, tá ligado? Gravou o login e senha? Quando você precisar usar, tá lá, tá ligado? Vai lá, mexe. Ah, é 400 cupons. Dá pra comprar 2 pacotes por conta. Ou seja, 100 contas, tu consegue 200 pacotes. Mano, é muita chance de ganhar arma. Ainda mais em conta de nível baixo, que vem muita coisa alta, tá ligado? Vem arma, essas coisas muito forte. Então, pessoal, minha dica pra vocês. Já não tem mais o que fazer com super arma e tal? Comece a guardar helicupom. Guardou helicupom? Espera vir essa promoção. Assim que vem esse pacote de arma, taca ali o pau, mano. E vai abrindo pra caralho. Eu vou juntar 100 contas. Esse vai ser o meu... Minha minha base. Eu vou juntar 100 contas. Assim que vem esse pacote novamente, ou algo que me interesse por helicupom que pode vir ilimitado, eu vou começar a abrir todas as 100 contas. Nesse caso, eu posso abrir até 2 pacotes por conta e ainda sobra helicupom, tá ligado? Sobra 200 helicupom. Pessoal, usa a inteligência, usa a criatividade pra conseguir coisas grátis, tá ligado? Eu já consegui romance, já consegui super arma, já dei a teoria de ganhar helicupom pra tua conta, não sei se funciona, pessoal. Até porque não foi eu que fiz. Um fã meu, ele mostrou que o domador, realmente, quando você envia, ele dá pra enviar cobrando helicupons. O domador prateado, pessoal. Não sei se realmente funciona. Foi o print que ele mandou. Eu acreditei e gravei o vídeo, tá ligado? Mas daí dá pra ganhar o helicupom, dá pra ganhar romance, que dá pra evoluir vários outros anéis, né? Dá pra ganhar super arma, que dá pra vender, fazer o que quiser, refinar. E agora uma dica pra você ganhar arma de 2, 4, 7 de dano, mano. Então, pessoal, aproveita as dicas, usa a criatividade, força de vontade, e vamos lá, pessoal, beleza? Valeu, até a próxima, é nóis! Tchau, 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 tchau. Obrigado.